Vamos à segunda parte da entrevista com o deputado Fernando Gabeira. Gabeira, como é que surgiu a primeira revelação sobre essa história de passagem? Quando é que começou e por quê? Se existe há tanto tempo. Existe há muito tempo. E muita gente, inclusive gente ilustrada, sabia que isso existia, mas o que apareceu na imprensa é como se fosse uma prática nova. Não é. Na verdade, isso surgiu de um processo no próprio Ministério Público. E esse processo, inicialmente, estava voltado para descobrir um crime que precisa ser punido, que é a venda de passagem. É uma outra coisa. O deputado vende passagens da cota pessoal. Da cota pessoal para a agência de turismo. Isso começa a ser investigado. Há um processo, há dois processos. Hoje foi manchete da Folha de São Paulo. Um dos processos que vai surgir agora nasce, mas antes já havia outro processo. Pela expressão do Gabeira, você expressa a pensão no que vem por aí. E progressivamente, os procuradores procuraram um entendimento. Sim. Esse entendimento não aconteceu. E eu suponho que não acontecendo esse entendimento, um ajuste de conduta, uma mudança, e uma coisa... Eles começaram, pura e simplesmente, a mostrar, via Congresso em foco, o que estava acontecendo. E a reação da Câmara dos Deputados acabou sendo uma reação que estimulou mais esse processo. Porque, ao invés de dizer, isso tudo é um equívoco, vamos punir as pessoas, vamos tomar conhecimento do que está errado, vamos mudar o nosso procedimento, você não. Nós temos direitos de fazer isso. Gabeira, muita gente que está nos vendo não sabe exatamente como é que é. Quais são os critérios que regem a distribuição de cotas? Como é que é essa história de cotas e passagens? Olha, você recebe quatro passagens mensais. Um crédito que você terá na empresa. Um crédito que só é resgatável na empresa em passagem. Uma passagem é emitida e o preço é abatido desse crédito. Agora, na medida que acontecem, por exemplo, feriados, acontecem situações, esses créditos vão se acumulando. E no final do ano, eles são devolvidos ou não. Ou não, depende do deputado. Exato. Quando ele não é devolvido, ele acumula. Então, uma das medidas também que será importante no processo é fazer com que eles expirem realmente, não tenham validade mais. Então, você não vai ter oportunidade de acumular. Então, não haverá mais viagens a Miami, fora, porque eu propus ao presidente... O pessoal gosta de Miami, né? É. De uma certa fixação. Aliás, quando eu era só militante ecológico, eu dizia, olha, para eles não importa se isso aqui acabar, que vão todos para o manhã. Porque não acabar simplesmente com a cota, Gabriel, ela é necessária por quê? Não, a ideia, entende? A minha ideia particular, eu tenho que ainda conversar, não é? A minha ideia é a seguinte, a Câmara compra, os quatro passagens, dá. As quatro passagens. E se a Câmara comprar de todos, ela vai ser talvez o maior comprador individual do Brasil. Sim. Com o poder de obter um abatimento bastante grande. Talvez você possa reduzir em 30%, 20% o custo total. Sim. Mas existe outro aspecto, que são as viagens internacionais. Quer dizer, não tem sentido você viajar com o dinheiro da Câmara para a viagem internacional, exceto se você está em missão oficial. Mas havia alguma regra proibindo a utilização? Nada, nenhuma. Você pode usar as passagens como quiser. Não, não só não havia regra, havia uma regra permitindo, uma norma permitindo. E os funcionários de gabinete, os chefes de gabinete, todos faziam isso com a maior naturalidade, sabendo que estavam procedendo dentro das normas da casa. Então havia isso. Eu, há algum tempo, há cerca de dois anos, pedi uma pesquisa sobre como funciona essa situação em outros países de viagens no exterior. E descobri dois modelos que eu vou propor agora. O presidente tem falado muito sobre esse modelo, que são da França e do Canadá. E eles vão ajudar porque, ao invés disso, o presidente certamente vai ter que refletir porque ele vai perder um pouco de poder. Ao invés do presidente designar a pessoa para a viagem oficial, é uma comissão que designa a pessoa. A regenda da Câmara. É. Ao invés dele designar, digamos assim, unilateralmente, é uma comissão, como existe na França e no Canadá, que designa o viajante a partir do que vai acontecer e do potencial dele. Se você, por exemplo, é um especialista em malária, tem um encontro de malária, você vai para o encontro de malária. E assim, eu estou dando um exemplo. E essa comissão, nesses países, exige uma coisa que aqui não é levada a sério. É apresentar um relatório. Se você vai numa missão oficial, você tem que socializar o que você viu, o que aprendeu. Não existe uma empresa, grande empresa, que te mande num lugar fazer um trabalho e não te peça um relatório sobre o que você fez. Então, esse processo ainda vai ser um processo mais difícil, mas com as medidas que foram tomadas agora, será impossível usar a cota para ir ao exterior. Não haverá excedente para ir ao exterior, nem justificativa. Porque, a partir de agora, as passagens têm que ser usadas no território nacional. Vamos terminar aqui a segunda parte da entrevista com o Fernando Gabeira e retomamos o assunto no terceiro bloco.